Vamos a fazer agora, por exemplo, neste caso foi um remate um bocado financiado. Olha, e o Hugo, muito arriscado esta situação. Se o Hugo toca no guarda-rede, no jogador, no guarda-rede, poderia ser vermelho direto. E eu penso que o Hugo aqui arriscou um bocadinho porque não mais chegou do que tomar vermelho. Entramos no segundo quarto da hora desta primeira parte, a primeira situação de 3-12 de vantagem.